E aí, rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, galera, é o seguinte, mano, vamos pegar a estrada de SI à noite com chuva, mano. O rolezão hoje vai ser muito divertido, vai ser muito massa. Então já se inscreve aqui no canal, que todo dia tem vídeo aqui no canal, galera. Muito vídeo de carro pra vocês, muito vídeo divertido. Mano, bora pegar a estrada. Tá chovendo bastante pra cá, galera. Tá à noite já, a gente vai pegar a estrada e vai ser muito divertido dar esse rolezão com SI, mano. Então, partiu, bora lá. Bom, rapaziada, já estamos aqui na estrada, mano. Bora pegar a estrada aqui e dar aquele rolezão de SI. Tá chovendo bastante, galera. A pista tá bem molhada, velho. O carro chega a distracionar tudo, mano. Cê é louco. Nossa, agora não tô enxergando nada. Rolê soviético na chuva? Na chuva não pode abusar, não, galera. Na chuva o negócio é... É embaçado, velho. Mano, rolei na chuva o SI é muito massa, velho. Cê tá louco. Ihu! Ó o curvão. É, deixa eu maneirar no pé aqui, meus amigos, porque a pista tá molhada, velho. Tá mó chuva. Dá um curvão aqui na frente. Ó o corte. Ihu! Aí, ó, pra quem fica pedindo corte... Deixei a marcha limitar ali, galera. Só pra vocês verem a vtcada, beleza? Nossa, velho. Cê tá louco. Distracionou tudo ali, mano. Tá, pega, velho. Tem que ficar esperto, mano. Nessas pistas molhadas, porque senão cês tão ligado, né? Tocada soviética. Tocada soviética. Tocada soviética, galera, tocada soviética, mano. Nossa, cara. maior farol alto ali, não tava enxergando nada rolezão no México mano, rolezão no México é massa demais, né velho ainda bem que estamos no México galera vim de viagem hoje, eu tava viajando agora que estamos em terras em ambiente mexicano galera aqui é tranquilo, mano, se ele dá uns aceleros e tal aqui é super de boa, velho México aqui é massa demais só que as estradas aqui do México, galera não são umas estradas muito boas, né vou passar aqui esse caminhão mexicano aqui mano, eu não tô falando muito, galera pra poder prestar atenção aqui, né na pista porque não dá, mano, ou você fala ou você presta atenção aqui na pista, velho porque é embaçado, velho é embaçadíssimo, mano mano, rolezão na chuva de SI à noite é, mano, é coisa de outro mundo, velho bagulho é da hora, velho bagulho é massa demais meus amigos nossa, meu Deus o cara ultrapassando aqui tá louco, tio o que que é isso? ainda bem que eu vi ainda bem que eu tava mais devagar mano, vocês viram, velho? acho que nem deu pra vocês verem aí nas imagens, mano o cara ultrapassando aqui, velho aí não, meu amigo justo em terras mexicanas aí não dá, né ó, o cara não abaixa o farol valeu, irmão aquela distracionadinha de leve, galera vamos ver se traciona aqui irru distraciona quase nada, né mano, se der pé fundo o negócio é coisa de louco, velho na chuva o negócio é tenso olha os pontos do ataco aliás a ah Vamos lá. Agora aqui é uma parte que tem bastante buraco, que eu ando mais devagar um pouco, né? Pra não... Senão vocês estão ligados, né? Não quero cair num buraco, porque ainda mais com chuva, velho, você nem vê o buraco. Entendeu? Com chuva vocês nem dá pra ver o buraco direito, velho. Essa curvinha aqui é tensa, mano. Ela aparece de boa, ela vai fechando, tá ligado? Coisa de louco, galera. Coisa de louco. Mano, que rolê massa, velho. É cinzão, é... Nossa, velho, o bagulho é muito louco, velho. Mano, se vocês já estão curtindo, velho, já se inscreve aqui no canal, deixa o like pra ajudar o canal a fortalecer, beleza, galera? Não custa nada, velho. Aí eu posso trazer mais vídeos desse formato pra vocês. Nossa, que... Você é louco, fi, ó. Opa, segura! Segura, segura! Tem que segurar, mano, senão o negócio é tenso, galera. Vamos ver se tá gravando, né? Agora aqui, embargou a obra. Bastante caminhão na estrada aqui agora. Mano, rolêzão massa, velho. Nossa, todo... Mano, toda vez que eu ando nesse carro aqui, principalmente à noite, velho. Mano, é uma emoção diferente, velho. O negócio é... É da hora, velho. É gostoso. Esse aqui, galera, não é um dos carros mais fortes que tem, né? Tem muito carro forte aí. Carro turbo forte. Esse aqui não é um dos carros mais fortes que tem, mas é um carro prazeroso de dirigir, entendeu? É um carro assim que você... Mano, você tem o carro na mão, aquela pegada esportiva. É, mano, é massa demais, velho. Esse carro é... É muito divertido, velho. Muito divertido. Não precisa ser um carro muito forte, galera, pra vocês se divertirem em dirigir, entendeu? Pra vocês sentirem prazer em dirigir. Por exemplo, um carro desse aqui mesmo, um carro, tipo, bem divertido. É forte. Claro que é o SI, é um carro bem forte, entendeu? Mas, assim, é muito divertido dirigir. Mano, é... O carro é sensacional, velho, nessa questão. Olha os ponta-taco do negócio, velho. Que negócio mais lindo, ó. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Tá chovendo, galera. Olha o ponta-taco, ó. É muito massa. Galera, esse foi o rolê, mano. Espero que vocês tenham curtido o rolezão de hoje. Rolê na estrada com chuva de SI. Mano, é sensacional, velho. Se vocês curtiram, se inscreve aqui no canal. Que todo dia tem vídeo aqui no canal, beleza, galera? Muito conteúdo divertido pra vocês de carro. Muito conteúdo legal. Então, se inscreve aí pra você não perder nada, beleza? Então, valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou? Fui! E aí E aí E aí Obrigado.